O Deus miserável do homem que sabe que já está tudo acabado, que já acabou o relacionamento, já acabou há muito tempo e que já a relação deu no que tinha que dar, mas eles ainda ficam em cima porque eles acham que eles têm uma possessão sobre a mulher, sobre a mulher em questão e que eles mandam nelas e aquela mulher pertence a eles como objeto e que eles podem explorar e usar como eles quiserem. Sabe como é? Explorar e usá-las como quiser. Por isso que eles não querem acabar... Ei! Ei! Stop that! Stop! Por isso que eles não querem acabar o relacionamento, porque eles querem ainda usar a mulher. Até a mulher chegar uns 85, 75, aí eles vão tentar, sabe, se desfazer dela, se dizer não morrer até agora. Porque gente ruim fica até 90 anos perturbando as pessoas. Não morre. Sabe? Não é porque eles amam, não. Não tem amor aqui, não. É tudo sobre egoísmo, possessão. O pensamento miserável malar indonésio, amarelo, da cabeçona feio como isso. Esse miserável, desgraçado, desgraçado, odeio esse homem lá. Odeio, odeio mesmo ele. Odeio. Queria que praga pegasse. Infelizmente a praga não pega. Isso é uma... Isso é um satanás que vem no caminho da pessoa. É um bloco, sabe, é uma pedra, uma rocha que veio só pra bloquear o teu caminho. Isso é uma tranca-rua. É um tranca-rua miserável. É su miserável. Ele vai possuir a fruta que pariu ele, não eu. Eu odeio esse homem. Não aguento ele. E quando ele chega perto de mim, as energias são tão ruins que eu posso ficar até com febre. Tão ruim a energia do homem, o muçulmano. Tão ruim a energia dele. Isso é miserável. Ele vai possuir a fruta que pariu ele, não eu. Ele tem a sorte que ele tá no chiqueiro dele. Tem a sorte. Não ele a ver. Eu aguento safadeza de macho. Miserável. Vai possuir a fruta que te pariu, nojento. Quem te quer, miserável. Quando a pessoa tá caída no chão doente, esse miserável não vem pra trazer uma água. Que tão ruim que essa peste é. Ele tem carro, mas ele não leva ninguém pro hospital. Agora, quando é pra safadeza e pra ter a proveito das pessoas, querer explorar as pessoas, se miserável, é bem esperto. E outra coisa, ele pensa que ele é bonzinho. Ele é um baita de um covarde. Na frente das pessoas, ele dá uma de bonzinho, sabe? Ele dá uma de bonzinho, de bem bonzinho, mas por trás, essa miserável não vale nada. Isso é ruim. Cafa gesto, explorador, covarde. E fala até em se livrar da gatinha. Da gatinha branca, porque tá fazendo xixi pela casa. E não é nem ele que limpa, né? É, sou eu. Imagina quando ele limpa, assim. Essa misera. Homem feio, menina. Amarelo, pardo, cabelo brisalho. Todo, assim, com as banhas caindo, as pelancas caindo na barriga. Quem que é uma misera dessa? Eu não quero. Logo eu. Eu não quero. Eu não tenho atração nesse homem. Mesmo se ele fosse bonito também, eu não queria ele. Mesmo se fosse jovem, eu não queria ele. Imagina um lixo desse, um catatau velho. Vai embora pra casa da tua mãe, miserável. Eu venho dessa casa, vai pra um lugar menor e me dá a minha parte. Eu vou embora daqui. Que eu não tenha outro jeito. Ele me trouxe da casa da minha mãe. Quando eu era jovem, eu não tive nem a chance de fazer a minha carreira. De arrumar um emprego bom e juntar dinheiro até agora. Por causa do mal tratamento que eles tem comigo aqui. Com pessoas como eu aqui. Agora ele vai ter que cumprir com as obrigações dele. E com a responsabilidade dele de ter tirado a menina jovem da casa da mãe dela. Esse nojento. Esse pedo. Parece mais um pedo. Um homem de 30 anos querer tirar uma adolescente da casa da mãe dele. Bicho safado. Isso mostra o quanto eles são inteligentes. De só querer menina jovem pra destruir a vida. Como foi o caso de Ana Rickman. Os machos feios. Mas no caso dela, ela tem dinheiro. Ela pode se lentar dele de qualquer forma. Mas não eu. Eu não tive a sorte que ela tenha. Mas ela tá num país dela. Eu não. Eu que sou a guerreira. Eu tenho que lidar com essas miseráveis. Essas miseráveis aqui. Sozinha. Eu detesto o miserável de homem. Que é estacadrap. Quer dizer, aqueles atolados. Que sabe que a relação já terminou há muito tempo. Já deu no que tinha que dar. Mas eles ainda ficam em cima. Eles não querem se separar por causa de egoísmo e comodismo. Sabe? Porque eles sabem que eles não vão encontrar uma melhor. Aí eles ficam. Ainda. Perturbando a mulher. A ex-mulher. Perturbando. Em cima. Agora a pouco peguei um. Um pacote de preservativo desse miserável. Deixou lá no. Na cozinha. Fui arrumar a cozinha. Aí vi um pacote ali. Quando eu abri. Eu tive um choque. Cheio de preservativo. Aí eu pensei. Para que esse preservativo? Tudo bem. Se for para outra mulher. Ou. Sabe? A mulher de programa. Tudo bem. Eu estava feliz. Para ele. Mas quando eu pensei em mim. Eu pensei que ele estava querendo usar isso em mim. Aí eu falei. Ah não. Aí eu peguei. Ele disse. Ah miséria velha. Pega esse pacote. Joga no toco. Você vai ter que te servir na cama. Vai. Procurar o. O chamego. Na casa de casa. Vai procurar no inferno. Desmiserável. Vai pegar o dinheiro. E vai para. Para a zona. Pegar a mulher. Ou tem. Bem aqui pertinho. Aqui tem massagem. Casa de massagem. Tacinha. Tacinha de mulher. É só. Ah. Eu nem sei quanto é que elas estão cobrando. Acho que é uns. Um extra né. Extra. Elas. Acho que elas cobram uns. 80. 90. Essa miséria pode. Mas a miséria é assim. A unha de fome. Unha de fome. E quer dar. Uma mixaria de 300. Quer bônus. O bônus é isto. Ah. Literalmente querer estrupar a pessoa. Pensando que pode né. Pensando que as mulheres são bagunça. Ah menina. Se fosse. Ah. Se fosse no Brasil. Eu pegava ele. Ele. Principalmente o que. As mulheres brancas. Não mexe com mulher branca não. Esse miserável. Mexe não. Mexe não. Mexe não. Mexe não. Mexe com o demônio. Mas não com a mulher branca. Isso. Ainda bem que ele está no chiqueiro dele. Se fosse no Brasil. Ele ia ver. Ele tenta fazer isso aqui no país dele. Eu disse. Você está pensando o que miserável. Que tu queres. Que tu dá 300. Mal. Não dá nem para comer. E tu queres bônus né. E tu queres isso. Aí eu falei. Ué que você esquece. Essa merda aí né. Então se tu tivesse uma empregada. Tu pegava. Tu pagaria ela. 800. 600. Dólares. Tu queria o que. Que ela ainda te servisse na cama. É. Porque isso é um estupro. Imagina. 300. Tem tanto homem aí. O governo. Paga 500. 600. 700. Não o governo aqui. Governo da Europa. De outros estados do Brasil. Etc. Paga 600. Paga 500. Paga 800 né. Máximo para as pessoas. O governo quer alguma coisa com as mulheres. Claro que não. Essa miséria quer alguma coisa. Por 300 reais. Ele pode socar. 300 dólares. Ele pode socar no. No rabo dele moço. Vai socar no rabo dele moço. Antes dele pensar que ele vai ter alguma coisa comigo. Olha. Eu tô. Eu tô aqui ó. Já tô aqui ó. Sabe. Já tô explodindo já. Depois que tiver uma tragédia. Não culpa a mulher. Sabe. Melhor. Ah. Sei não. Negra avisado. Negra prevenido. Que for. Cuidado. 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 As eras. Essas miséria só pega as mulheres quando é em dois, três. Sozinho. Tem medo. Que eu quebrava a cara dele. Quebro mesmo. Mexa não. Mexa não. Mexa que não tem que estar quieto não. Vai estrupar. Fruta que te pariu. Cono que te amassou. Infeliz. Olha. Com dom. Menina. Com dom. Aquela porcaria lá. Aquela borracha miserável. Uma borracha miserável. Só que no rabo dele toda. Um por um. Eu tenho vontade de mandar ele abrir a boca. Colocar toda aquela borracha dele dele. confiar no rabo dele também. Uma. Só assim. Com macho safado. Só assim. Tem tantos homens por aí. Que paga a mulher. A minha amiga mesmo. Casou-se com um holandês. Por mais ou menos dez anos a mulher. Colocava corno no homem. Uma morena. Uma morena. Colocava corno no homem. Ia trabalhar. E depois ia para a ganda. E ela deixava os meninos sozinhos. E terminou que ela se divorciou dele. E ele ficou pagando a ela um mil por mês. Um mil euros por mês. E a mulher trabalhava nos Estados Unidos. E ainda casou com outro mais novo nos Estados Unidos. E ela trabalhava. Ela trabalhava. E ainda ganhava um mil euros dele. Imagina. E o homem queria alguma coisa com ela. Não. Não tinha nada. E dava um mil. Uma miséria asiática dessa. Esse amarelo. Da cabeção infeliz. O velho com a carapuça toda branca. Todo assim. Quadrado. Amarelo. Feio. Eu quero uma miséria dessa. Um pardo velho desse. Eu estou cega. Estou cega. Eu não sou assim tão feia não. Eu não preciso de homem para esse negócio. Eu não preciso nem de porcaria de XX. Eu não preciso desse negócio. De sexo. Eu não preciso. Sabe. O miserável que pensa que eu preciso. Merece um soco na cara. Eu preciso. Eu preciso de dinheiro. Dinheiro. Emprega. Isso que eu preciso. Dinheiro. E emprego. Eu quero Mr. Money. Eu amo dinheiro. Eu não amo sexo. Eu não quero macho. Eu quero dinheiro. Eu quero emprego. Né. Porque eu estou procurando emprego agora. Não que eu peço de asiático. Vai ser com outras pessoas aqui. Eu vou tentar a minha sorte com os europeus que tem restaurante por aqui. Né. Uma miséria dessa. Pensa. Acha que a pessoa quer isso. Se eu quisesse. Eu pensei que ele ia fazer. Se eu quisesse. Eu fosse uma mulher safada. Que vive. Coçando. Ele ia. Ele ia se botar. Ele ia dizer. Sai pra lá mulher fogosa. Que mulher fogosa. Que tem mulheres assim. Só que eu não sou assim. Só que eu não sou assim. Eu não sou. Eu não sei ser assim. Né. Porque eu tenho muito problema pra resolver. A única. A última coisa na minha. Na minha cabeça. Era esse negócio aí. Essa putaria. Eu não gosto de putaria comigo. Né. Vem essa miséria da menina. Comprando. Ele vai vender online. Esse. Pacote de. De borracha. Ele vai vender online. Vai vender online. Ou ele vai usar pra outras mulheres. Pra lá. Pagar elas. Vai procurar uma mulher daqui. Local. E vai pagar pra ela. Me esquece miserável. Me esquece. Isso é abuso. É abuso. Quando a mulher diz não. É não. Você tem que respeitar. Porra. Não é porque tu tá no teu país. De chiqueiro. De corno aqui. Que tu pensa que pode fazer. O que tu quiser. Com a estrangeira. Não. Esse miserável. Eu dou uns. Um pipoco na cara dela. Ele não me enfese não. Eu tô cheia com ele. Com os ânticos dele. Isso que. A pessoa é. É um lixo. Ele é um lixo. Um velho fudido desse. Feio. Sem dinheiro. Que é mulher. Que é mulher. Que é mulher de outra raça. Pra abusar. Uma miséria feia dessa. Mulher mais novinha. Né. Mais bonitinha que ele. Mais novinha. Doze anos. Mais nova. Uma miséria dessa. Fudido. Que é. Que é. A chamei com a mulher. Que é vucu vucu. Mas. Só no inferno. No Brasil. Viu isso. Só no inferno. No Brasil. E a toda racinha dele. Lá no Brasil. Assim. Toda racinha dele. Aqui da Ásia. Com genética da Ásia. Lá no Brasil. Também. Que fazem isso. Com as mulheres. Que eu sei. Os homens feis. Da cara encardida. Né. Quase. Um fenótipo. De árabes. Outros. Aqui da Ásia. São esses. Que. Abusam. As mulheres. Que se forçam. As mulheres. Que estropam. As mulheres. São esses. Aí no Brasil. Tá cheia. Assim. Deles. Os homens safados. São. Também. Machistas. E uns velhos feis. Pagam. Velhos da cabeçona. Do Ceará. Velhos da cabeçona. Cabeça de melão. De melancia. Cabeça de melancia. Isso o que? Ah. Que a pessoa é bagunça. Que a pessoa o que? É o lixo. Ah. Miserável. Vem comigo. Pra tu ver. Vem. Vem. Vem com essa lomba. Tá miserável velho.